Capítulo 41 A Alucinação De repente, morre minha voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília. Seria Virgília aquela moça? Fiteia muito, e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tomei a olhá-la. As bexigas tinham lhe comido o rosto, a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura. Aparecia-me, agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem. Peguei-a na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava. Eram bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus. Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão, procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada. Nem olhava para mim. Menos o estalido. Era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima. Sou erguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas ao ponto de as unir. E todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela parecia, e não pouco, ou fosse mágoa pura ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica.